Boa noite, posso ajudá-lo? O que? Boa noite, posso ajudá-lo? Não estou entendendo, a senhora pode falar um pouco mais alto e devagar? Boa noite, posso ajudá-lo? Ah, agora sim. Então, comprei um aparelho há umas duas semanas e ele simplesmente parou de funcionar. Então, eu queria fazer uma reclamação. A senhora pode, por favor, fazer um protocolo? Uhum, só um instantinho. O que? Um instantinho. Ô, Kleber, você sabe se tem como abrir reclamação aqui nesse sistema? Tem sim, Lourdes. Vai lá ao lado direito da página 2 e clica em protocolo. Ah, tem sim. Então, deixa eu ter que entrar na página 2 e achar esse tal de protocolo. Achar a página 2? A senhora está querendo me dizer que não sabe onde fica a página de reclamações do seu sistema? É muita informação, moço. Você acha que a gente consegue saber de tudo? Aí, achei. Eu preciso do modelo do seu celular, por favor, e o seu nome completo. É TN Matheus Gonçalves. E aí, moça, vai demorar muito? É que estou com um pouco de pressa. Moça? Ai, pronto. Acabou. O senhor está apressado, hein? Minha filha, eu só quero resolver o meu problema. Olha, eu estou pensando, sinceramente, se eu consigo trocar meu... Reclamação registrada. O senhor gostaria de mais alguma coisa? Mas a senhora não deixou nem eu terminar de falar. Olha, eu não quero mais nenhuma informação, não, tá? Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Obrigada. Cada um que me aparece, viu? Ô, Lourdes, você atualizou os dados cadastrais do cliente e ofereceu a possibilidade de troca ou compra de novos aparelhos? Ô, Lourdes, você軽くTV. E aí? E aí? Tem um momento que eu não morro. Aí? E aí?